Uou! Fala rapaziada, firmeza aqui, quem tá falando é o Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Tóquio Gol E dessa vez eu tô aqui com meu amigo Sky, e aí Sky, beleza mano? E aí? Ô galera, é o seguinte, antes de mais nada eu consegui uma nova Kagune, Sky, eu consegui a nova Kagune que saiu, mano Você conseguiu a do Nishki? Consegui a do Nishki, quer ver? Aham, ó, se liga, tem a primeira fase dela, que é essa aqui, cadê? Eu tô lá onde os gols spawnam, mano Eu também tô, só tô deixando um cara ser feliz aqui Você tá no meio do PVP, né? Tô Sabia, sabia Eu vou usar a do Nishki por enquanto, pra você dar uma olhada Tá Antes de mais nada, eu vou só fazer só isso aqui, ó Tchau, já foi um, aí eu vou lá e me alimenta dele Tchau, Henrique, foi mal, mano, mas às vezes é necessário, sabe? Infelizmente Sobreviveu mais forte Eu tô aqui no campo, sabe? O campo? Tô, tô vendo Sai, ó os cara Sai, foi mal, galera Foi mal, mas, mano, é assim que é o jogo, velho O jogo tem que ter várias batalhinhas Óbvio que você pode ter um servidor privado Vou fazer o que você quiser Ó, Sky É, eu rolei, cadê você? Nível 1, né? Deixa eu ver Nível 1, 1 Os cara, corre Nível 2 Vamos ver o nível 2, vai, vai, vai Galera que é Olha só Se liga, sente só Xiii, dormiu um monte de gente Ó Os ataques dela é muito bonito, né? Mano, muito mais dólar do que da outra E outra, é forte pra caramba, velho É, ela é forte Mas, é, você sabe quem Deu de ser baseado nisso aí, né? O quê? Basta se basear no Orochi Que é o Nishik lá do Tokyo Ghoul Ah, o dano é baseado nas pessoas mesmo? É, no dele mesmo Ô, atrás de vocês, Sky Calma aí Ah, esse cara tá de brinquedo Nossa, foi mal, Sky Foi mal, foi os dois O cara tá de brinquedo Nossa, foi mal, galera Agora eu não tive controle não, mano Nossa, agora eu virei golzaço, mano Eu peguei os três, Sky Você não tá ligado Chegou você Tipo, você foi atacar ele Eu ataquei você junto Aí foi você Aí eu ataquei ele Aí depois veio um inscrito Que foi Sei lá, foi sambale na frente Tomou uma também, velho Esses caras vão Vão tudo embora aqui Tô nervoso Já mandei um já Oi, que Cabal Nossa, isso caiu na moral, velho Não tem como Ó, tem um inscrito ali, ó Foi embora Ai Uh, esse cara é forte Esse kank é forte, mano Já vinguei, já vinguei Boa, 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 boa Esse kank é... Oh, essa nova cagulha é muito louca, velho Olha Tá, deixa eu ir por cima Ela é bonitona Os atacs dela é da hora também Como é nova, os caras, tipo Fez bastante coisa Ô, só a cor dela que é zoada, mano Eu queria uma cor diferente Ah, só se você trocar A cor Eu queria uma corzinha diferente, velho Só que tem que ter robux Pra trocar É, então, pra trocar tem que pagar, né É, aí ia ser o ruim Mas é bom pôr a cor que quiser, né É, então Eu não sei nem que cor nela Eu queria da hora Porque ela não tem brilho Ela não tem brilho Hum A cor dela original É... Preto com vermelho Sky, Sky Hum? Tem um cara que é muito forte, mano Tem? Tem Chamado in, velho Nossa, ele deu Nossa, ele tá com a mesma que eu, mano Ele deu dois taps em mim Eu fui embora, mano Fui muito embora Calma, eu vou Vou até usar minha máscara do canin Que ele é forte pra caramba Deu dois tapas normal, tá Né Dois tapas aqui é de... De skill, não Normal? Normal Se um cara chamar do in Chegar aí, você já toma cuidado Ele é forte, mano Ó, ele tem, mano No mínimo, esse cara, sei lá, velho Deve ter muita coisa em... Mano, calma, deixa eu ver Eu tenho mais... Eu tenho mais focos pra você ver Vamos ver Pode ter existência Ah, eu tenho Tem bastante coisa É, eu tenho Nossa, tá lotado aqui o negócio Mano, eu tinha três focos Pode ser Uia 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 Win, chegou Win, chegou Sai, mano Se for te atacar, sai de perto Só sai Já sai Só sai Mano, só sai Ele é muito forte Ó lá, tem um cara aqui, ó Tchau É, tem cara que é muito forte Isso que é ruim, ó Se você fica alguns tempos sem jogar Você já fica pra trás É, você fica muito pra trás, velho Não tem como Oi, eu fiquei o tempo... Esse cara tá vindo de novo Por cima de mim, mano Mais um, ele me leva Calma aí Nossa, não, né? Não, você acha que eu sou o quê? Ah, véi Pegou eu no alto Como? Esse Icazu sem pai Nossa Ô, mano A minha A nova cabine é muito louca, velho Sabe o que eu tô querendo achar agora? Eu sou também o novo negócio do Juzo, velho É, lançou, lançou Nossa, eu tô muito ansioso pra ver alguém assim, velho É massa, hein? É bonito, velho Eu tô muito ansioso Deve ser muito lindo Eu também, tipo... Ai Pegou o cara sem querer Fui correr, não, mas fui sem querer, velho Só me alimentei mesmo Só pra não perder Era o inscrito Ô, esse win é muito... Mano, vamos juntar, né, Sky? Vamos juntar, vamos Só vai O problema é que nós se dá dano também É, vai, vai, vai Vamos juntar Só junta, vai, só junta Mano, ele é muito forte, bro Só toma cuidado, mano Se ele te acertar, velho Ele é muito forte Ele é muito forte, mano Ele é muito, muito forte mesmo Calma aí Ah, o bom é que agora tem uma pessoa pra nós superar Nossa, já era Tomei uma Tomei uma, Sky Mano, usei o F nele Não deu nada Nada, Sky Uou, olha o que é desse cara Que louca De quem? Aqui, ó Que cor? É... Mano, eu não sei Parece um pegador, velho Até engraçado Ah, não Mas é fraco É, não dá desse jeito Aí, ó Esse cara tá vindo Eu vou embora, eu vou embora Nossa, ele é muito rápido Mano, ele é muito forte, velho Ele é muito bom, na moral Olha isso Caraca, uma só Calma, Sky Nossa, você quase não deu dano nele Mano, não deu nada de dano nele Não dá, esse cara Agora eu vou ter que treinar, hein Vamos ter que treinar Ô, o meu R é tipo o meu F também Vamos ter que treinar, hein Vamos dar, a gente vai ter que treinar muito, Sky Rapaz, vamos ter que treinar Não arrancar nada, mano Ô, eu pergunto pra ele Win, calma, vamos ver Win Qual o level dele, será? Ele deve ser, eu acho que uns 400 Não, não é só isso, não Eu sou 300, Sky Não é Ah Não é, não é Sky, não é Não é É pra dar um hit só, né Não, não é, Sky Não é É só dar um hit Mano, no mínimo esse cara, sei lá Desse É, deve ser bastante Não, não, não Será que é amigo dele, esse cara O cara falou Ó, que tinha um K Será? Uhum Ó, ele Ele deu um hit só em você Deu Ele deu um hit só em mim também Foi hit, mano Foi hit Hit kill É, ele No click Ele conseguiu eliminar também É, esse cara Mas esse cara deve ser um level 500, 600 Mano, eu quero muito É que ele não fala português, velho Eu acho que ele fala inglês Vamos ver Vamos ver Ah, ele só me deu um tapa de novo, velho O cara é muito forte Ele é muito forte, mano Xiii Tá Agora vai ter que ficar muito mais forte Mano, hoje vai ter que treinar pra caramba, velho Ele não responde o... É, tô em mim e você É, o infeliz É, óbvio Ele viu que... Ele viu que a gente quer ir pra batalha Ele veio logo junto, né, mano Seleção tá Mas não dá, mano Nem eu com a nova Kagune aguento com ele, velho Ô, e essa nova Kagune é apelona, viu, mano Ela tem dois ataques que é em área Então Que é o F, que é especial, tá ligado? E o R ela tem também Ó, até o Inê Me, foi mal, mano Tá aqui o cara não é só Achei o... Achei o... O server do YouTube O server do YouTube Ah, é mesmo Mano Ai, caramba Já era Mano, o povo Esse Wii é um hit, só O Wii dele é um hit E o pulo dele é alto É igual eu falei pra você Antes de a gente estar gravando, galera Eu falei pro Sky Eu falei, mano Rank não é tudo, velho Nem pega rank, às vezes Porque é melhor, mano Porque olha esse cara, mano Ele não tem rank nenhum, velho Ele é ser Exato, ele é só forte Ele é só forte Ele é ser E se ele não for... Alguém da... Da staff do jogo É, da staff Tem gente da staff que jaca também É? Capaz, né Mano, ele é muito forte, velho Nunca vi isso É Ô, e mesmo... Ô, a Kagune nova é muito boa E mesmo assim É bonita, hein O Karinez trocou sua Kagune Hum... Tá, agora eu vou ter que treinar bastante Rapaz Mano, a gente vai ter que treinar muito É Eu acho que agora Eu vou ser obrigado a pegar um double XP É mesmo, é verdade Isso aí só ficou complicado Ele não fala o level dele, mano A gente não consegue saber o level Eu falo quando alguém pergunta Putz, fui mandar um iaê pro cara Mandei ele pra caramba, pro caramba agora Nossa, eu tô cheio dessa Olha esse cara, mano Caraca, ele dominou aqui, hein Ele dominou, né Não tem como, mano Nossa, velho Eu ainda falei não No episódio que eu queria ser o rei gol Os cara falou pra mim Inês, tá muito longe Eu vi gente 10 vezes mais forte que você E é verdade Nossa Não, eu sei que tem gente mais forte que eu, tá ligado Só que eu não sabia que era tão mais forte assim do que eu É, esse é o cara mais forte que eu Porque atualmente até Esse dia atrás Eu chegava aqui E ninguém conseguiu me eliminar, não Esse é o primeiro Não, eu também, velho Eu chegava aqui e tipo Não é que ninguém conseguia eliminar Os cara conseguia, tá ligado Mas era difícil, mano É, era difícil Era uma batalha É, então Agora você vê aqui, ó Olha isso, mano Não dá nada Olha isso, deixa eu ver Deixa eu usar o golpe mais forte da Cagunha Não dá nada Nossa Não dá nada, mano É muito forte Olha isso aqui, ó Se ligar Esse cara é muito forte Mano, o meu é mais forte que o seu, velho O meu golpe Que isso, não li Ô, e a life dele era muito rápida A gente já deu e já regenerou, já É, ele tem bastante interabilidade Nossa, ele tem bastante em tudo, você quer dizer É, em tudo Cara, eu... Sky, sem jeito, mano Não dá pra eliminar esse cara, não Eu só tô desfiando, só Tá focando nós dois mesmo assim Não vai, velho Valeu, mano Você deu um tapa em mim Bora atacar os outros aqui É, ele tá vindo atrás de mim pra ajudar É, agora ele mudou de foco Mano, ele só foca nós dois, hein Eu acho que ele é o que mais vezes é o forte daqui Ele viu que mais vezes é o mais fortinho, tá ligado Ele começou Devei um já, boa, calma aí Já era Já era, nossa Mano, Sky, você não viu o que eu acabei de ver, mano Ele passou e levou três, mano Eu vi Você viu? Levou eu junto Mano, ele levou você junto? Nossa, você pareceu nada, velho Ele passou em três, velho Eu acho que nós encontrou o legítimo coruja aqui Mano, a gente encontrou o rei do negócio todo, velho Esse cara, ele tá demais Mano, a gente passa em todo mundo, velho Menos nele, velho Sim, ele é um muro Level meu, não é possível Galera, quem tá assistindo, você acha que ele leva o que, velho? Esse win é level mil, não é possível, mano Então Esse win não é level mil Nossa, ele tem que chegar há muito tempo Mano, não é possível, Sky Você vê, você vê, qualquer um que a gente ataca A gente dá dano, velho Nele, a gente não dá dano nem Isso aqui é você É eu? Ó, pode ver, ó Eu dei um ataque em você, ó Metade da life, ó Você dá um ataque em mim também Deve arrancar metade da life Quer ver, dá um ataque aí Deixa eu ver aqui Acho que deve ir a metade também Vê aí Será que vai? Taca aí Mano, mais que a metade da life É, então Ó Ó o Não é cidadano Tipo, se eu errar, você me derruba Se eu errar, você me derruba Agora esse cara não, né Pode errar O cara ficou parado Mano, ele ficou parado Mas tá batendo, não dá dano nenhum, velho É ridículo até Ô, dá vergonha de bater nesse cara, velho Sim Eu me sinto um NPC É, eu também, mano Eu me senti um humano batendo nele, velho Eu dei um tapinado Eu falei, ué, mas como assim? Sky, vamos nós dois? Eu ganho essa life aqui Você que é o seu? Vamos, vamos, vamos Vamos ver quem é? Quer recuperar life não? Eu quero rapidinho Ah, tá, calma aí Deixa eu ver aqui, então Se eu conseguir, né? Porque os caras estão todos me batendo Valeu Eu já tava sem life já O cara deu só uma no meio Já fui mais embora ainda Vamos, 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 vamos Tô falando aí Chega aí, agora eu tô full life Você tá full life Eu também tô full life, é, obviamente Vem pro meio do... Vamos pra arena Ah, vai, vamos Eu pensei que você ia falar Vamos pro meio Eu falei, ah Já sei o que vai acontecer Já sei o que vai acontecer O ruim vai aparecer Ah, aquele ruim vai aparecer E todo mundo vai acabar a festa Ele tá no canto do mapa ali, ó Só brincando com a Kakuja Ele só tá ali de boa Eu entrei na arena aqui Ué, ele... Mano Deixa o cara lá Ah, nossa, ele não Ele alterou, né? Kakuja não Tô só indo Vamos só fingir que ele não existe Calma aí Chegou um monte de gente Tô passando reto aqui O cara tá querendo me atacar, né, amigo? Vai embora Tchau Aí Boa Entra aí, Sky Vai, vamos lá Tá valendo já, hein? Tá valendo? Nossa, então Vambora Não, dane-se Dane-se se esse cara continua Já foi embora um Já tô mandando embora outro Nossa senhora, calma aí Esse cara tá atrapalhando o nosso x1 aqui Não, não, não Deixa Deixa, calma Nossa, mas esse cara Essa cagurinha dele aqui é chatinha, hein, mano Sim, é ruim É chato esse de tacar Tô quase sim, mano Nossa, já tomou, já Já tomou Já tomou Levei 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 agora pra matar todo mundo Calma aí Eu vi que tá atacando Mas você me acertou também Ah Ai, ai, ai Chegou Chegou quem? Ah, não Não é o win, não Ah, tá Não, não é o win, mas é um cara que é forte também The Legend Ah, mas não é o win Não, mas não é o win, não Mas é forte The Legend da peita Sei quem é É, The Legend da peita, meu Mas esse win, mano Tô indo aí, agora Nossa, já Pô, eu vou falar pra esses caras São tudo inscritos Eles tripeados Ah, ele levei Fui também Pô, mas eu levei quatro caras, velho Levei você e mais três, velho Caramba, foi bom pra caramba Pô, mas Ah, mano, vamos É, mas ele não tá A gente não tá nível do win aí Não, deixa eu tirar esses caras daqui Daqui a pouco ele deu um win que eu voei O que aconteceu aqui? Que isso? Esse cara, acho melhor a gente treinar Ganhar mais level, mano É, amigo Não consigo não Nossa, é Ó, a gente tá querendo A gente tá querendo em X1 aí Só que, mano Eu tô level 303 Tá level o quê? Eu? É Eu tô level 276 Nossa, mano Agora que eu vi É, então Não tem como não Por quê? Olha, esse cara Ele tem que negócio Que eu falei que tinha como Ele tá com a roupa do Kaneki E o cabelo Sério? É Pode olhar nele Ele tá com a roupa E o cabelo Pergunta, pergunta pra ele Como é que pegou Cadê esse vida, mãe? Deixa eu chegar perto Aí, ó Ativei o item aí Que é o cabelo Cabelo eu ativei Não tem Como é que ele Pode ver, ó Pode olhar na roupa dele Tipo Ó, vou apertar Vou apertar É uma roupa que se compra Calma, calma É uma roupa personalizada Calma Vou apertar pra ele Aí, ó Que maneiro Como você pegou A roupa do Kaneki Será que ele Será que ele comprou, mano? Vamos ver Será? Será, mano? Acho que ele comprou, mano Não é possível Mano, mas olha É muito igual Tipo, não tem como Pera, pera, pera Tem a coisinha do nome Do lado dele Deixa eu ver o que é Ah, achei que ele era o Honor Disturridor Não, não, não Olha lá Ah, no catálogo Ele falou É roupa normal do Roblox É roupa normal do Roblox Hummm Fizeram porque Já tava procurando Não achei não Mas esse cara é idêntico É idêntico mesmo É idêntico Deve ter no Roblox original Vou procurar Vou procurar Procura É da hora, mano Ó Muito da hora Ficou muito maneiro Ele colocou a cagone dele Preta É, ele colocou a cagone dele Preta Ficou muito louco Aham É, ficou da hora Ah, mas vamos deixar o X1 Pra depois? Então é isso, cara Vamos ficar forte aí Não é um dos caras não deixa? Vai ter que tirar o X1 Quando o Night Vai eliminar o X1 Não, não é os caras não deixa É batalha o tempo todo Mas é que a gente tá um Sabe É, a gente não tá forte ainda Né, mano Seu 270 eu tô 300 Vamos ter que chegar Sei lá no 500 500? Acho que é um level bom, hein? É, acho que é um level bom também Eu queria muito saber Que level aquele win, mano Muito Muito Ah, ele deve Ah, no mínimo mil, velho Não é possível Se ela tiver mais um mil Não é possível, mano Que ele cantava que forte Mano, porque, ó Quer ver? Vou perguntar The Legend Cadê? The Legend Ó, acabou o dele da hora, hein? Qual é seu level? Vamos ver A gente arranca praticamente A mesma coisa do The Legend É Vamos ver Quase 800 Aquele cara era mil, para Esse cara é quase 800, mano Que isso, mano Esse cara é 700 E a gente, mano A gente, ó Ó, se liga, ó O The Legend dá pra você atacar ainda, ó Ó, deu um ataque, tá vendo? Deu dano Recupera Mas deu dano Aquele cara não dava dano nenhum, mano Ridículo, né? Então aquele cara era mil mesmo Era mil, né? Que cara é level mil Muito forte, muito forte Meu Deus do céu Enfim, esse aí Vamos ficando por aqui Falou, galera E mano, vamos treinar Pelo amor de Deus Fui Vamos